O número de mortos pelo desabamento de um edifício em Bangladesh há uma semana superou nesta sexta-feira as 500 pessoas depois que dezenas de corpos foram retirados da montanha de escombros do prédio. Até a noite de quinta-feira, haviam sido registradas 441 vítimas fatais da tragédia, mas com o início da utilização de escavadeiras, as equipes de resgate conseguiram recuperar mais corpos. Segundo os últimos registros, 2.437 pessoas conseguiram se salvar da catástrofe. No dia 24 de abril, um prédio de oito andares, onde trabalhavam cerca de 3 mil funcionários da indústria têxtil, desabou em Savara, a 30 quilômetros de Dhaka. Pelo menos 12 pessoas foram presas por causa do desastre, entre elas o dono do edifício e o engenheiro, que um dia antes do desabamento havia verificado as instalações e autorizado o prosseguimento dos trabalhos no local. O prefeito de Savara foi suspenso de suas funções por se negar a fechar o prédio quando as primeiras rachaduras apareceram.